Olá, pessoal, tudo bem? Salto a todos com a parte de Cristo. Obrigado a você que está curtindo e compartilhando. Eu vou responder uma pergunta que muita gente me pergunta o tempo inteiro, sobre o Lula Caim. Essa conversa vem à tona todos os dias, todos os dias de receber o meu site. Doutor, é possível o Lula Caim? Pessoal, está lá na Constituição Federal. Nós já tivemos no Brasil, não é? A Dilma não conseguiu chegar ao final do cargo. O Colo também não conseguiu. Então, isso é possível na Constituição Federal. Só que é preciso, pessoal, também estar com os pés no chão. O governo consegue fazer manobras com o dinheiro. Só que chega um momento que o dinheiro não compra mais, né? É como um casal, né? É como um casal que... Eu já fiz alguns divórcios assim. Eu não estou falando também todas, pelo amor de Deus. Estou falando de um caso específico. A mulher, toda vez que a mulher falava que ia largar o cara, ele ia lá e, pô, trocava de carro. Aí, depois, ia lá não sei o quê, mandava reformar a casa. Ah, eu vou te largar, aí não sei o quê. Aí, o cara ficava, né? Chegou um momento que ela falou, nem se você se pintar de ouro, eu quero mais. Esse é um exemplo claro. Falei há pouco que o União Brasil, ele não vai apoiar o Lula, né? O partido aí do Caiado e de tantos outros. O União Brasil é o centrão. Ele é o centrão. O que é o centrão? O centrão são partidos, um grupo de partidos que formam a maioria. E eles ditam as regras. Se o governo não fizer aquilo que eles querem, eles, então, aprovam o impeachment do presidente da república. É tipo uma ameaça, né? Não mexe comigo, mas tem que me entregar para mim os cargos e ministérios. É, o centrão aí você sabe que tem vários ministérios, tá? Então, vamos lá. Para o Lula cair, já aconteceu um fato relevante. O União Brasil sai. Já leva com ele tantos deputados, tantos senadores. Daqui a pouco, o Republicanos. O Republicanos é um partido rachado, né? O partido de Tarcísio. O Republicanos tem ministério no governo. Então, metade ali vota com o governo Lula. Metade não. Então, fica... E se o Republicanos fala assim, ó, eu te entrego aqui o ministério, mas eu também saio. Opa! Então, veja que se o centrão começa a sair, como o União Brasil, o PP do Lira, por exemplo, já pensou? O PP do Lira abandonar o Lula. Então, esses caras, pessoal, é o seguinte, ó. O governo está fraquejando. Tá. Quem que vai concorrer às eleições se o Lula cair? Então, eles já começam a bolar isso. Ó, nós vamos apoiar aquele que aquele... Pô, isso foi feito com o Temer. O centrão começou a conversar com ele, falou, Temer, se nós derrubar Dilma, você dá o quê para o centrão? Ah, do isso, isso, isso e aquilo. Foi isso que foi feito. Então, veja que o Lula começa a derrapar no governo. O centrão começa a sair fora, começa a complicar. A bancada do agro, já não está com o Lula. A bancada evangélica, depois que ele quis cobrar lá imposto de pastor, também já ficou ruim. Então, pessoal, são várias... A bancada da bala, que são os deputados aí, que são policiais, etc. Também não apoia. Agora, direto com o centrão. Mas, não se engane, esse ano de 2024 é o último ano. E os caminhos são esses. Não tem outro caminho na Constituição Federal. Não tem. Se cair a chapa, novas eleições. Esse ano. O 90 dias. Lira assume a presidência, 90 dias convoca eleições. Esse ano. Até o segundo ano do governo. Os últimos dois anos, que já começa primeiro de janeiro de 2025. Se cair, só o Lula, fica o Alckmin. Se cair os dois, não é nós mais que escolhemos. É o Congresso Nacional. E aí, o centrão que vai escolher. Então, veja bem que ano importante. É esse ano ou nunca mais. Este é o ano. Se você quiser votar novamente, etc. e tal, é este. Doutor, se a chapa Lula e Lula e Alckmin Cair, o Bolsonaro pode ser o escolhido do centrão? Não, né, pessoal? Não. Por que não? Porque ele não tem cargo. Ele não está em nenhum cargo. Ele não é deputado, nem senador. Tá? E ele também ali vai encontrar muita dificuldade com o Moraes. Mas nem é tanto o Moraes agora. Eu estou falando da Constituição Federal. O centrão, ele não pode escolher alguém de fora. Deu para entender? Se o Bolsonaro fosse deputado ou senador, sim, poderia. Não pode escolher alguém. A Michele, por exemplo, Tarcísio, o Haddad, sei lá, esquerda, direita. Estou falando só para vocês entenderem. Então, veja que eles vão escolher ali alguém já dentro do sistema para poder, então, tocar como o novo presidente da República. E aí, essa eleição é com 30 dias. Já não é? 90. Com 30 dias, o próprio centrão ali escolhe. Eu falo centrão porque eles têm a maioria, então, eles vão escolher o presidente da República e aí ele vai seguir aí para os dois anos. Mas, doutor, a Dilma caiu, o Temer assumiu. Pois é, não foi a chapa. Não foi a chapa, Dilma teme. Foi só a Dilma. O Temer se esquivou dessa aí. Então, muita coisa pode acontecer este ano ainda. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa. Porque o líder da bancada evangélica já falou com o Lira, se nada foi feito, nós vamos soltar a corda. O que significa isso, soltar a corda? O que significa? E falou que vai obstruir tudo na Câmara também, até que o Lira tome uma providência. Ele está se referindo a essas entradas de policiais dentro das casas. Mais especificamente na Câmara, né, pessoal? O cara é presidente e começa a entrar lá, toda hora, polícia, gabinete, não tem mais estabilidade nenhuma um deputado federal, né? E muito menos o senador, porque o Moraes mandou entrar no gabinete do Marcos Duval, pegar o celular funcional, que é do Senado, mas fica com ele, né? Todo senador tem esse celular, não é uma regalia dele, não, não todos eles têm um celular funcional, né? E tem também o dele particular. Até aquele do Senado foi levado embora, para vocês terem uma ideia, não deveria, mas, se falando em ministro, Alexandre de Moraes, tudo pode acontecer, né? Então, pessoal, você que me pergunta sempre se o Lula cai, cai sim, cai sim, mas é preciso, lembra a história do casal que eu falei, que certa hora o dinheiro não compra mais? É as emendas. Um deputado que pega uma emenda, mas ele é massacrado nas redes sociais por apoiar o Lula. Ele é massacrado, pecou, mas é massacrado. Chega um momento que ele vê que isso começa a atrapalhar, e político, ele quer sempre se reeleger, ó, sempre se reeleger, para ficar no poder. E aí ele vai falar assim, olha, se eu continuar pegando aqui, e apoiando o governo, fica um pouco pesado para mim, né? Então, é melhor eu não pegar e ficar bem com o povo, porque quem elege, quem elege, é o povo. Antigamente, o cara resolvia no dinheiro. Hoje, com a internet, eu duvido, se alguém que está aí, que é de direita, duvido, se alguém passa, te dá algum dinheiro, por exemplo, vota em mim. Você pode até pegar o dinheiro, que é desonesto também, vamos dizer assim, tem gente que pega, eu não pego. Mas, você não vai votar. Você não vai votar de jeito nenhum. Você vota na esquerda? Coloca para mim, que eu vou ler aqui. Vota? Não vota. Então, a internet chegou para isso, para poder mostrar para você que ninguém é bobo mais. Aquela plim-plim não engana mais as famílias brasileiras. Acabou isso aí. E a internet está aí para poder mostrar e relembrar os prints, as postagens anteriores. Então, os políticos começaram a ver o quê? Olha, só a emenda é muito pouco. Fica muito pesado apoiar esse governo. Muito pesado. Tem gente, pessoal, tem político que nem pode nem ouvir falar o nome. Então, eu vejo aí com essa saída do União Brasil, a bancada evangélica, os evangélicos, a Janja falou que o Lula não é para se aproximar. O que falou? Ela estava se referindo aos líderes, ali o Malafaia e tal. Falou, esses caras não são de confiança, segundo a Janja. Então, os evangélicos já é uma parcela muito grande do eleitorado. Então, você perde do agro, perde do evangélico, perde e vai perdendo, vai perdendo. Chega uma hora que não tem jeito mais. O Lula está se virando nos 30, pessoal, para tentar chegar até o final do mandato mais três anos. Muito difícil se manter no poder. O povo não aceita ele como presidente da República, grande parte da população brasileira. Espero em Deus que em 2026 ganhe um político para tentar, pelo menos, dar uma apaziguada no Brasil. As pessoas estão muito nervosas em tudo que acontece e que mude os presidentes da casa, Câmara e Senado, que sejam pessoas mais flexíveis. Estes dois que estão aí, eles não conseguem cumprir com os anseios da sociedade. Não tem jeito, pessoal. O Lira e o Pacheco não vão tocar nada para frente. Eles colocam votação de madrugada, de noite, de sexta-feira. É uma coisa de louco. E a população não sabe nem o que está acontecendo. Sequer os deputados sabem. A reforma tributária foi colocada numa sexta-feira, último dia do ano, de noite, os deputados sequer estavam lá. Então, veja bem o nível que nós chegamos. É possível que o deputado saia, bate o seu cartão, vamos dizer, vai embora e depois, no outro dia, ele vai voltar e tem lá algo aprovado que sequer participou. Então, você vê o nível que nós chegamos. É manobra em cima de manobra. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro manobra, gente. Ninguém aguenta mais. O STF fazendo essas coisas, que a gente vê o tempo inteiro, não tem piedade de ninguém. O cara pode estar doente, pode estar do jeito que for. Não, eles não liberam ninguém. É uma coisa de louco. E está aí julgando as pessoas do 8 de janeiro. O dia 5 já termina mais uma. O dia 8 começam os coronéis de Brasília, de 8 a 20, de fevereiro começa. Dia 22 chega Flávio Dino. Antes de Flávio Dino assumir o STF, o dia 2 ele assume o Senado. Vai ficar 22 dias no Senado Federal como senador da República. Você sabia disso? Para que esse homem vai ser senador, meu Deus do céu? Fica quieto aí, Odino. Você já vai para o Supremo depois, cara. mas não, o cara quer ir para o Senado fazer o que lá? É para colocar mais gasolina no fogo, meu Deus do céu. Não é? Um abuso com a cara da sociedade é porque ele tem aquele negócio. Eu, e na verdade é verdade mesmo, eu sou o único brasileiro vivo a passar por todos os cargos. E é verdade, ele passou pelo executivo, legislativo e agora o judiciário. Por quê? Ele foi governador aí do Maranhão, governador, executivo. Ele foi deputado também, legislativo e agora judiciário. Ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Ministro de Justiça, senador. Então, ele quer, na verdade, ele está indo para o Supremo, mais para um ego particular. Mas isso não soma nada, pelo contrário, isso atrapalha ainda mais o Brasil. Por que o senhor não vai para lá? Não, eu fui deputado, fui senador, fui governador. Tipo, engrossar o currículo, né? Para quê? Ele já vai para o Supremo, não é vitalício. É, é vitalício, né? É vitalício lá, que só sai de lá em pinte e mato ou no paletó de madeira, se é que vocês me entendem, né? Ou completando setenta e cinco. Se você vai ficar triste ou não, ele fica vinte anos lá. Uma notícia boa é que ele sai no mesmo ano que Moraes, né? No mesmo ano, que Moraes também tem cinquenta e cinco. Os dois sairão, então, no mesmo ano, né? Mas é daqui vinte anos, né? Para vocês verem, meu Deus do céu. Imagina o Dino e o Moraes. Meu Deus, eu estou doido para me ver as decisões do Flávio Dino, cara. Mas eu estou me coçando para ver. Porque me parece que ele vai chegar querendo aparecer, e assim como sempre fez, né? Sempre ele tentou ali lacrar aí os outros aí. E será o ministro pop, como se diz, né? Dando entrevista, querendo lacrar em cima dos outros, e por aí se vai o Brasil de água abaixo. Curta, compartilha. Live de Bolsonaro. se inscreve nesse canal agora. Agora e dá o joinha. Será domingo, 19 horas, 7 da noite. Não perca. É uma super live, hein? Bom, Bolsonaro. A live, ela é restrita só para quem se inscrever nesse canal. O Bolsonaro também colocou restrita lá. você não assiste se você não tiver cadastro. Aqui você só faz a inscrição aqui, né? Uh! E tu, pronto, você já vai assistir. Forte abraço, fica com Deus.